Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer um torresmo com barriga na airfryer. Isso aí gente, eu já fiz aqui no canal vários, tem várias receitas de torresmo, tá? Na airfryer tem, é, a primeira que a gente fez foi com o, a gente tá fazendo com barriga agora, né? Mas a primeira vez que a gente fez foi com tolcinho. Então assim, é, eu adoro comer torresmo feito com barriga, tá gente? É de verdade, é o melhor acompanhamento com cerveja e assim a airfryer fica magnífico. Aqui é a barriga, ó, aí a gente vai cortar em tiras aí. Eu não gosto de deixar muito pequenininho, gente, porque eu gosto do dar em maiorzinho, porque aí quando você vai comer tem a carninha da barriga, sabe assim, aí junto com a gordurinha. Gente, na airfryer é muito prático, eu acho que a melhor coisa que tem é fazer torresmo na airfryer, fica sequinho e lembrando que o óleo e o que sai a gente guarda pra fazer, é, usar como gordura natural, né? Usar como óleo. Então tá tudo cortadinho aqui. O que que a gente tempera? Eu coloco só um pouquinho de tempero completo, gente. Ontem um pouquinho de sal, pouquinho, tá? Só dar uma temperadinha aqui, ó, vamos pôr um pouquinho e já vamos levar pra airfryer, bem simplesinho. Prefiro sim com barriga, porque eu acho que o outro feito com tolcinho fica muito crocante, fica muito turricado, sei lá. Ó, é gostoso, é gostoso também, gente, mas a barriga tem uma gordurinha, uma carninha da barriga, sabe? Então pra mim o melhor é esse, sabe? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó, já vamos colocar na airfryer. Gente, 30 minutos, nos 200 graus, ele tá perfeito. Aí depois a gente só tira o olhinho, tá bom? E coloco no, eu tenho um pote de vidro aqui, ó, que eu já coloco, um pote de vidro, que eu já coloco, é, tiro toda a gordurinha, né, o óleo e vou usando pra fazer comida, tá bom? Ó, bem simplesinho e eu vou pôr aí, gente, 30 minutos, no, no, 200 graus e pronto, não precisa fazer mais nada, mais nada. Ó, tá vendo aqui, ó, 30 minutos no 200 graus. Eu acho que fica maravilhoso, eu amo, um papo tomaco cerveja, gente, pra mim é o melhor petisco que tem. Não dá uma dor de cabeça, não tem aquela coisa de, ó, tá vendo? Tá quase, ó, tá vendo aqui, ó? Não precisa fazer nada, a gente só dá uma mexidinha aqui que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, mas depois de 30 minutos ele vai estar no ponto. Eu já mostro pra vocês. Enfim, não tem aquela briga de pegar panela, sujar panela e estoura o torresmo, imensa o torresmo. Olha que maravilha! Hummm, que delícia! Delícia! Quem inventou essa airfryer, hein? Fala sério, hein? Que delícia! Ai, com limãozinho, uma cerveja, hummm... Gente, então é isso aí, né? Queria mostrar aí pra vocês, torresmo feito com barriga, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!